A egrégora, ela é uma força espiritual que resulta da soma das energias mentais, emocionais e físicas proeminente de duas ou mais pessoas. Então, lembram-se de uma frase que Jesus dizia, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei lá? Isso é um exemplo muito bacana do que é uma egrégora. Então, a partir de duas pessoas, já é possível criar uma egrégora, entendeu? E olha que interessante, a egrégora é a soma das energias mentais, emocionais e físicas. Ou seja, existe dentro de uma egrégora formas pensamento poderosas fazendo com que ela exista, formas emocionais e formas comportamento. Porque algumas egrégoras, elas trabalham com alguns rituais. Vamos falar de uma egrégora aqui, por exemplo, o catolicismo, cristianismo, né? Da igreja católica. Tem vários rituais. Então, tem a Páscoa, tem na missa, a própria missa tem vários rituais, onde só num certo momento que o fiel vai lá na frente receber uma bênção, que é a hóstia. Enfim, existem comportamentos, muitas vezes, que vão somando para a estrutura de uma egrégora.